mas o que não vai faltar é porradaria e polêmica eu te defendi tanto há um tempo atrás por causa daquelas confusões no Twitter você não veio ter perdido seu tempo, meu amigo porque essa galera aí bicho, mas não é isso não a gente tem que se posicionar na vida eu cheguei a falar contigo que eu te defendi com o negócio do Capitão Léo que eles tinham falado de você é assim, tem muita coisa eu vou ser bem sincero aqui tem muita coisa que eu já tava muito do saco cheio de ver algumas coisas de ler, e aí a gente acaba entrando numa de querer provocar também de querer falar, as vezes eu falava coisas que eu nem achava no fundo mas eu queria dar aquela alfinetada porque eu senti uma má vontade por parte das pessoas, e aí você fica com uma vontade também, você perde um pouco a paciência e entrou naquela naquela guerra, né e aí eu falei, bom acho que eu tô perdendo meu tempo tô me estendendo aqui eu acho que eu tenho capacidade acredito que eu tenho capacidade de apresentar coisas mais interessantes e se esse tipo de público aqui não tá conseguindo mais a gente não tá conseguindo mais dialogar falar a mesma língua não vou deixar nunca de fazer o que eu gosto mas acho que é momento de navegar por novos mares aí, né como eu disse, Flamengo nunca vai deixar de ser pauta, né das minhas das coisas que eu faço mas agora não vai ser mais o centro como já foi um dia né, então questão do adolescimento também, né cara claro, claro eu tenho uma coisa Pedro, que assim eu acho que muda muito a vida da gente quando a gente perde o pai sabe e quando eu perdi meu pai também eu fiquei pensando sobre isso porque assim, cara a partir de agora eu vou ser a pessoa que eu quero ser entendeu eu sou o cara correto que meu pai me ensinou a ser e eu não vou aturar injustiça sim não vou aturar injustiça sabe e eu não aturo também como eu sou um cara muito verdadeiro e isso acaba trazendo uma série de problemas porque você ser verdadeiro com você mesmo acaba provocando uma série de coisas nos outros você não precisa ser grosseiro mas você pode colocar os seus pontos de vista de forma que você diga não, cara eu não acredito nisso por causa disso, disso e disso sim e assim a gente vê o que acontece por exemplo agora no clube como você estava falando do Gorodit aí e tal e a gente sabe que é isso a gente sabe que é isso e assim existe isso a vida inteira a vida inteira vou dar outros exemplos para vocês quando um político ganha alguma coisa algum cargo grandão existe um acerto para uma agência de publicidade X ganhar porque fez a comunicação dele exato desde que Roma existe acontece isso são acertos políticos o problema é o seguinte você tem que demonstrar capacidade técnica para isso e assim nesse momento não acontece isso com o Flamengo não, longe disso exato longe disso agora por exemplo você estava falando tem horas que você bate de frente etc e tal e é necessário às vezes cara é necessário porque você tem que defender mesmo você tem que defender em cima tipo assim peraí a pessoa está com a razão ela não fez nada demais então assim não vou atacar o cara por causa disso isso é estupidez sacou? sim o problema é que você lidar com torcida de futebol e você lidar com fanatismo eu via muita gente ali que no fundo nem sabia do que se tratava do tema que estava envolvido mas vai naquele feito manada mesmo e aí você vai vendo a sua voz ser cada vez mais silenciada isso aí é muito desanimador porque a pessoa não está disposta ali a debater contigo a colocar um ponto e tal ela quer atacar porque ela tem uma visão muito superficial daquilo ali ela acha que você está indo contra o clube que você está fazendo de sacanagem e tal e assim eu particularmente perdi a minha paciência eu admiro quem continua ainda batendo de frente mas eu perdi a minha paciência porque é muito difícil dialogar com esse tipo de público não estou nem falando da torcida do Flamengo não tá falando que torcidas de futebol elas têm características né no geral você tem razão eu nem acho é difícil pra caralho pô bicho eu escrevi um negócio aí semana passada antes do jogo do Flamengo que é assim pô eu falei cara Flamengo tem tudo pra fazer merda hoje eu estou achando muito engraçado que você que está conversando é um assunto filosófico é um negócio bonito e aí eu botei meia hora só a cara do Flávio assim ninguém entendendo nada ele está falando e ele fazendo cara de duque nessa situação daí sabe assim essa audiência estiver atrapalhando eu acho maneiro porque alguns pessoas falando enfocado na câmera terceira que não tem nada ela fica conversa porque estava todo mundo com a câmera desligada estava todo mundo com a câmera desligada eu falei vou focar só nele aqui então deixa assim eu sou professor né cara então assim eu estou sempre disposto a aprender ele tem um grande aprendizado um grande artista Gaudí artista espanhol né pode procurar as obras dele aí escreveu atrás de uma tela dele quando ele tinha 80 anos de idade eu continuo aprendendo quem sou eu pra fazer diferente disso quem sou eu então quando tem assim dois companheiros de programa no caso assim conversando e você ainda mais o Pedro que passou por uma perda pesada aí cara eu vou escutar com o maior carinho sabe desculpa ter interrompido até o papo de vocês eu tô sem ter isso nada que isso é você também bacana